Olá YouTube, o meu nome é Ricardo Lino e sou viciado em rodas. Bem vindos a mais um vídeo do canal Ricardo Lino em Português e hoje vamos falar sobre alguns patins de fitness de alta performance, patinagem de longa distância ou introdução à velocidade. Para isso, tenho aqui 3 patins que vos vou mostrar algumas especificações. Se vocês quiserem ver um vídeo sobre cada um destes patins, vão ver os vídeos anteriores. Agora, o que tenho aqui hoje é a comparação entre os Roder Blade E2 125, K2 Headline 125 e os Powerslide Arise 110RD. Quaisquer um destes patins são patins excelentes para patinagem de velocidade de introdução ou mesmo para fitness de alta performance. Se vocês quiserem começar a fazer maratonas ou se quiserem simplesmente treinar mais a sério com um par de patins. Quais é que são as grandes diferenças? Vamos começar pelos valores. O que eu tenho aqui está mesmo por valores. Este patinho é o mais barato destes todos, o Roller Blade, e este Roller Blade podem encontrá-lo a partir de 350€. Os K2, que têm aquele aspecto mais futurista com rodas com os raios em carbono, que nem sequer têm raios, com a própria bota, com a açude ela em carbono e o cuff de carbono, podem encontrar a partir de 400€. E os Powerslide, que são de uma marca mais conhecida por fazer componentes e patins de velocidade, a partir de 480€. Portanto, aqui já perceberam as diferenças de valores. Os primeiros dois patins que tenho aqui são 125, 3 rodas 125, sendo que o Roller Blade também está disponível numa versão 110, 3x110. Os K2 também estão disponíveis numa versão 4x110. Os Arise, que estão aqui em 3x110, também estão disponíveis em mais duas versões 125. Uma delas com um chassi de velocidade mais longo, 3x125. Depois também com um chassi de 125 mais curto. E depois com este longo de 3x110. Este é um dos meus preferidos e o motivo pelo qual este é um dos meus preferidos é porque acaba por me dar alguma manubralidade, por ser um pouquinho mais baixo e um pouquinho mais curto. Ao mesmo tempo, para fazer longa distância, com certeza preferia algo mais longo, porque para além de ganhar um pouco mais de velocidade com as rodas 125, ganha um pouco mais de embalo e mantém a velocidade, vai fazer com que os meus movimentos sejam um pouco mais lentos. Um chassi mais longo é mais estável, portanto movimentos mais lentos. E pensem na patinagem de longa distância, um pouco como a natação. Quando nós vimos alguém a nadar, uma pessoa que faz movimentos muito rápidos cansa-se muito mais. Uma pessoa que faz movimentos mais lentos significa que normalmente tem uma técnica melhor, desliza melhor, portanto cansa-se menos. Daí, um chassi mais longo com rodas maiores para velocidade provavelmente vai funcionar melhor, se vocês tiverem a técnica adequada. Se vocês ainda não tiverem uma boa técnica, algo de 110 vai funcionar melhor. Agora, vamos falar de conforto, porque quando nós temos um patin de fitness, ou quando queremos um patin para fazer longa distância, sobretudo queremos um patin confortável. Qualquer um destes três patins é super confortável, sendo que os patins da Power Slide são moldáveis com o calor. Todas estas três botas são em carbono, sendo que esta é a única que se pode pôr no forno e moldar. Já a bota da K2 e a bota da Roller Blade são botas que são feitas com um tipo de carbono diferente, ou seja, o carbono não é feito por várias camadas com resina, mas sim feito num molde em que o carbono que está nestes patins é super leve, super rígido, mas não é moldável. A mesma coisa com estes. Qualquer um destes dois patins que nós temos aqui, tanto o K2 como o Roller Blade, tem um cuff que é removível, ou seja, eu posso tirar o cuff, sendo que isto é super importante. Os patins da K2 são tão moles à frente, são tão moles à frente, que eu não aconselho ninguém a patinar com estes patins sem o cuff. Este patim baixo, a meu ver, não é uma opção. Com o cuff, vão ter todo o movimento que vocês precisam, porque este cuff não limita em nada o movimento frontal, ou seja, não limita em nada a flexão do joelho, portanto vai funcionar bastante bem. E este é de todos os patins que está aqui, o patim tem uma ventilação melhor. Portanto, super confortável, muito boa ventilação, suporte ok com este cuff, e basicamente é isto a nível de conforto. O patim da Roller Blade muito facilmente pode tirar o cuff e transforma numa bota mais baixinha, sendo que com uma bota mais baixinha pode ser utilizado também para patinar numa pista de velocidade. Também podem patinar numa pista de velocidade com a bota mais alta, mas se vocês quiserem comprar um patim para iniciação à velocidade, este pode ser uma boa opção. Começam com o cuff, que dá aqui alguma flexão frontal ainda, depois tiram o cuff e passam para um patim completamente baixo, sendo que este não é realmente um patim de velocidade. Um patim de velocidade normalmente tem esponjas muito mais fininhas ou muito menos esponjas e vão sentir muito mais o patim, que é o que nós encontramos neste patim. Talvez por isso necessite ser um patim termomoldável, ou seja, muito menos esponjas, muito mais próximo do que é um patim de velocidade. Agora, a nível de rolamentos, que é algo que vocês devem estar a perguntar, os patins da Power Slide vêm com rodas, importante, rodas Undercover Raw, com rolamentos ABEC 9, da Wicked. Já estes patins, que são umas rodas da K2, têm um free spin fantástico. Eu começo a rodar e isto não para de rodar. Eu não sei ao certo quais é que são as rodas que estão aqui e qual é a fábrica que faz estas rodas, mas sei que as rodas são umas rodas boas, funcionam super bem, sendo que a roda branca será normalmente uma roda de maior performance que a roda com coloração. Isto é importante vocês saberem. Mas estes rolamentos são os Twin Cam ALQ 9. Funcionam super bem e têm aqui a roda tapada lateralmente com carbono. Super bom aspecto e funcionam super bem. Já estas rodas, as rodas Hydrogen da Rollerblade, são conhecidas por ser rodas de alta performance. Toda a gente gosta destas rodas. As rodas da Hydrogen ou são feitas pela Matter ou são feitas pela MPC, depende das linhas da Hydrogen, ou seja, eles só trabalham com fábricas que fazem as melhores rodas do mundo. E estas rodas, para um patinho deste valor, eu não consigo perceber como é que este patinho tem estas rodas. Rolamentos também Twin Cam ALQ 9. Acho que já aprenderam um pouquinho sobre estes patins. Espero que depois deste vídeo vocês já consigam decidir quais é que são os patins que vocês vão usar para a vossa próxima maratona. E espero também que, se não vão fazer nenhuma maratona, mas que querem fazer um treino mais a sério com patins, já consigam perceber quais é que são os patins que vocês vão usar. Sendo que existem muitos outros patins no mercado, que vamos falar num próximo vídeo. Portanto, se querem aprender sobre mais patins, não se esqueçam de subscrever no canal, deem-me um thumbs up se gostaram, deem-me um fixe se gostaram. Se não gostaram, podem-me dar um thumbs down, digam-me por favor o que é que não gostaram nos comentários, para eu tentar mudar para um próximo vídeo. E como eu digo em todos os meus vídeos, por favor, nunca se esqueçam porque é que começámos a patinar. E isso é porque é divertido. E agora vamos tentar fazer aqui um triplete. Vamos ver se algum destes patins é bom para fazer backflip. Ao mesmo tempo. Portanto, isto, atenção, isto pode correr mal. Vamos ver se algum destes patins é bom para fazer backflip. Vou tentar não levar com nenhum na cara, que também é importante. 3, 2, 1. E o campeão do mundo do backflip parece ser um K2 e os powerslides, sendo que... Os rollerblades estão a seguir às peças.